Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos musicais. Juntando e mixando diversos estilos musicais. É, separei umas curiosidades aqui pra vocês sobre a Disco Music. Disco Music, bom, em 1975, ocorreu aí o primeiro grande lançamento considerado disco, né? Com o pessoal do Kissy The Sunshine Band, com Shake Your Boot, também That's The Way I Like It. E o legal foi o seguinte, tá? Nesse mesmo ano aí teve o lançamento do primeiro disco, do disco mix, tá? Ou seja, mixado por um disc jockey, tá? Com a música aí de Glory Gainer, Never Can Say Goodbye, um cover aí do sucesso do Jackson 5. Então, muito legal, em 1975, estourou aí as bandas e o primeiro disco mixado aí por DJ. Juntando e mixado, segundas e terças a partir das 22 horas. Abraço aí pra aqueles que estão no nosso bate-papo, Leandro, DJ Danilo Furtado, DJ Smart, Orley Alves, Jordi, DJ Braw Breaks, Michel, Gusti, também tá aí, o Benego, Master D, Ju Ramos, Marcos DJ, que daqui a pouco, a partir da Zero Hora, estará aí ao vivo aqui no canal, Junto e Mixado. Junto e Mixado, Toninho, DJ Lorim, Fati, Fagner, Alisson, Márcia, Pedro e alguns de Verdinhos. Vamos lá, então? Junto e Mixado, Disco Freaks. Vamos agora um pouquinho mais disco funk, mas não poderia deixar de tocar esta clássica pra vocês. Esse é o... Junto e Mixado. Junto e Mixado. Junto e Mixado. Um 1. Junto e Mixado. Junto e Mixado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 You can't forget No more I can't Listen to my face Listen to my face Keep on struttin' your stuff Keep on struttin' baby Keep on struttin' your stuff 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 Girl, you need to think that I just can't afford But keep on struttin' your stuff Keep on struttin' your stuff Keep on struttin' your stuff A stickit, I stealthin' my stuff Keep on struttin' your stuff Legenda por Sônia Ruberti 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 É, não reparem aí a falta de concentração, ok? Vamos aí, né, considerar apenas as músicas, as passagens não ficaram nada boas, mas tudo bem, é isso aí. Hoje não passei um dia legal aí, mas vamos, conjunto mixado, dia 12 de janeiro de 2014, estamos aqui na região norte de Belo Horizonte, Minas Gerais, especificamente aqui o bairro Jaqueline, sou Clever DJ, no mais puro vinil aqui. Fiz o disco freaks, que é um programa dedicado ao estilo disco music e disco funk, aí desde a década de 70 até um pouco depois da 80, fiz o primeiro bloco mais voltado para disco music, o segundo, uma vertente da disco mil do funk, né, mais virado para o funk, disco funk, né, a transição aí, a gente detecta vários elementos de um estilo entrando no outro, certo? E agradecendo a grande audiência aí, a vocês, Danilo Furtado, tem um visitante aí, DJ Smart, Orley Alves, Jordi, DJ Braw Breaks, Michel Gust, Benego, DJ Master D, Marcos, que vai entrar agora a zero hora, Toninho, Arlis, Fati, Alisson, Márcia, Euzinha, Pedro, DJ Soul Tech, tem mais dois que não alteraram o seu nome, estão aí com o bonequinho verde, se quiserem alterar, é muito fácil, é só clicar em cima do boneco e trocar o seu apelido. Perfeito, é esse aí, vamos então dar prosseguimento ao Junto Mixado 2.0, nesse novo formato de 2014, dando ênfase mais aos estilos musicais, mas com os DJs fazendo aí a festa para vocês, mixagens ao vivo e a cores. Amanhã teremos aí a participação do DJ Michel, é o DJ convidado dessa semana do Junto Mixado, 22 horas e estará comandando o Disco Freak. 23 horas teremos aí Soul Mais Funk com apresentação do DJ Gimits e o DJ Braw Breaks, para fechar aí zero hora, vamos ainda publicar qual programa ele fará para nós. Bom, mandando aquele abraço a todos, mais uma vez obrigado pela audiência, vamos então com o DJ Marcos apresentando o Dancefloor, agora a partir da zero hora. Valeu! Música Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos musicais.